Hello and welcome to English in Brazil, esse é um vídeo mais rápido e mais pessoal do que eu costumo fazer mas eu também não quero perder a conexão com o público que me acompanha aqui no YouTube desde 2013 claro que você pode ter chegado depois, né, mas eu acho que às vezes falta um pouco de conversa aqui entre quem, enfim, me segue e gosta do meu trabalho e gosta da minha pessoa também então eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês e também quero falar sobre o fato de que o English em Brasil mudou nós temos mudanças e eu acho que é importante a gente celebrar essas mudanças e compartilhar pra que páginas sejam viradas Bom, gente, começando com um pequeno life update, né, eu acho importante eu dizer que I'm pregnant again tem gente que aqui no YouTube ainda não sabe que eu tô praticamente ganhando uma bebê tem gente que pensa que eu tô grávida desde 2019 não, gente, eu já ganhei aquele nenê, tá, ele já tem dois anos, já vai fazer três anos e agora eu estou grávida da Luísa deixa eu te mostrar minha barriga, olha aqui essa é a minha barriga de agora, dá pra ver aí? Dá, né? estamos de 38 semanas, ou seja, nove meses e ela já está pronta pra nascer talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já vai ter nascido, provavelmente já vai ter nascido então o primeiro convite que eu quero te fazer é pra me acompanhar lá no Instagram no arroba Karina Fragoso porque lá que eu vou contando essas novidades um pouquinho mais pessoais e também tem muita dica de inglês lá, tá, muito conteúdo de inglês, não é só minha vida não, tá tem muito conteúdo, muitos quizzes, muita coisa legal e a primeira novidade é que agora a gente também tem um perfil arroba English in Brazil que daí não sou só eu, sou eu e mais os outros professores da equipe English in Brazil essa é a primeira grande mudança que talvez vocês já tenham percebido, se vocês realmente me acompanham mas se você só pega um vídeo ou outro aqui, talvez vocês não tenham percebido que hoje o English in Brazil não é mais só eu, né? a gente cresceu, nós temos hoje cursos de inglês nós temos professores que fazem parte da nossa equipe então, nesse perfil, no arroba English in Brazil lá no Instagram, você pode conhecer alguns desses nossos professores tem o Rodrigo, a Isabel, o Fábio, a Jaque que aparecem bastante por lá mas no backstage também tem a Paula, tem a Laura então são profissionais incríveis vocês sabem que pra estar no Team English in Brazil tem que ser qualificado, né? então eles são muito qualificados além de mim então lá tem conteúdo de inglês todos os dias vídeos curtos a gente tá quase chegando em 10 mil seguidores que, enfim, é um perfil novo, né? então me ajuda a chegar em 2 mil seguidores logo lá que eu quero fazer esse perfil acontecer e a gente tá muito feliz com os resultados e com a interação de vocês então o English in Brazil mudou nesse sentido, né? de um canal no YouTube o English in Brazil se tornou um curso o primeiro curso que é o English in Brazil que é o curso completo do básico ao avançado que já existe há dois anos enfim, a gente já tem alunos formados nessa turma e que já saíram realmente do zero há uma comunicação muito boa em inglês a gente tem provas disso pessoas que realmente seguiram, acompanharam o curso e que tiveram suas vidas transformadas a cada turma a gente ofereceu um sorteio de intercâmbio então tem aluno agora embarcando pra Londres no dia 20 de agosto com o English in Brazil com tudo pago em parceria com a Ser Intercâmbios o professor Rodrigo que vai levar eles era pra eu ir junto, né? mas enfim, vou estar ganhando nenê bem na mesma época não dá então o Rodrigo tá indo pra me representar então esse curso já tem dois anos a gente já tem esses resultados incríveis então se você quiser um curso pra partir do zero e estudar até conteúdos avançados pra você ter um nível de comunicação muito bom em inglês, né? pra você realmente transformar a sua relação com o idioma em um curso mais longo e mais completo dá uma olhadinha aqui no link da bio porque em breve a gente vai estar abrindo uma nova turma você já entra na lista de espera você vai ter lives semanais também com os professores do nosso time enfim, um suporte pedagógico incrível aulas de conversação com o Cambly que você ganha então é um curso muito, muito completo além desse curso aí esse ano já tava grávida quando eu comecei a gravar o SOS Viagem porque nem todo mundo quer um curso tão longo assim tem gente que tá no desespero que vai viajar daqui um mês ou daqui 15 dias e meu Deus não sei falar inglês será que tem alguma coisa mais rápida pra eu fazer? tem a gente criou o SOS Viagem que é um curso baseado em diálogos super práticos tem zero ou pouquíssima gramática regra é um curso muito baseado em uso mesmo uso do idioma então quais são as frases mais usadas aqui? escuta o diálogo escuta de novo testa, repete agora vai repete em voz alta a gente tem tecnologia que você conversa com a nossa plataforma então eu te faço perguntas você responde isso se transforma em um diálogo então o SOS Viagem é um curso extremamente prático e muito mais rápido assim pra você fazer e um preço assim ó pelo que a gente oferece é um preço muito, muito em conta dá uma olhada aqui também no SOS Viagem se você tiver essa curiosidade ah, se você comprar o English in Brazil você ganha o SOS Viagem, tá? mas você pode comprar só o SOS Viagem também e a outra novidade é o curso de pronúncia do English in Brazil que é um curso mais avançado então pra pessoas que querem realmente polir a fala melhorar a pronúncia se comunicar melhor e até pra professores de inglês que querem aprender mais sobre fonética fonologia querem se especializar num nível realmente acima da média sabe? então esse curso se chama Pronunciation Masters e é um curso que eu ministrei ao lado do Rodrigo Honorato que já apareceu aqui no canal várias vezes lembra? nos vídeos de African American English de pronúncia também então o Rodrigo ele é um profundo conhecedor da pronúncia do inglês é um cara que sabe fazer vários sotaques enfim e eu também com os meus conhecimentos em fonética e fonologia vocês sabem, né? que eu tenho mestrado e doutorado nessa área então a gente uniu forças pra escrever o melhor curso ever que a gente pudesse oferecer com a ajuda também do nosso team de professores que ficam ali no backstage ajudando a escrever roteiro a Laura que tem também mestrado em fonologia pela URGS a Jack minha irmã que também é professora de inglês há muitos anos desculpa tossir é um vídeo informal até tossir eu vou tossir aqui e esse curso ainda não foi lançado mas já está 100% gravado eu gravei junto com o Rodrigo né demos uma super acelerada aí por causa da bebê né tá todo gravado ele tá em edição ele vai ser lançado agora em setembro então se você tiver interesse nesse curso clica aqui no link da descrição também pra você receber as informações sinceramente não sei vai parecer estranho porque os cursos são do English in Brazil criados por mim com a minha equipe mas são todos tão bons que eu não sei se tem igual no mercado sabe a gente põe tanto esforço tanta dedicação tanta energia em alinhar aprendizado com tecnologia com qualidade com suporte humano que eu tenho muito orgulho muito orgulho gente do que a gente conseguiu criar em tão pouco tempo né vocês sempre me perguntaram ai quando é que tu vai ter um curso de inglês e tal né e eu demorei muito tempo pra ter um curso de inglês porque enquanto isso eu tava terminando o doutorado escrevi um livro gente meu livro vendeu 50 mil cópias eu recebi até uma placa vou mandar uma foto aqui pra vocês fechei essa marca de 50 mil cópias vendidas do meu livro fiquei muito feliz mais uma informação aleatória aqui jogando pra vocês mas eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu construir sabe em tão pouco tempo porque eu sou muito exigente eu sou muito chata quem trabalha comigo sabe que eu sou muito exigente muito cri cri com tudo essa questão do marketing né de idiomas tem tanto marketing que é até uma enganação né a pessoa promete uma coisa que a gente sabe que não vai dar pra cumprir então cada peça de marketing que vem eu olho eu sou crítica eu penso será que eu tô sendo chata será que realmente isso daqui tá ambíguo então assim é muito trabalho gente vocês não tem noção é muito trabalho mas dá uma sensação de o feeling of accomplishment sabe essa sensação de cara olha tudo que a gente tá construindo nós temos três cursos agora dois rodando um que vai ser lançado ainda nesse ano então eu acho tudo isso no meio de dois filhos assim sabe como é que como é que deu sabe quase um desabafo esse vídeo nem sei como é que consegui agora o meu plano é dar uma paradinha uma respirada pra eu poder ter minha bebê mas eu acho que ano que vem vai ter mais curso ainda viu porque eu sou bem louca ou então pelo menos vou fazer algumas novidades pro English in Brazil não sei mas eu queria compartilhar isso com vocês e também vocês perceberam mudanças de identidade visual ou não a gente mudou a logo do English in Brazil olha o nosso before and after a gente mudou as cores também por quê? porque eu achava que era um pouco feminino demais antes então acho que agora ficou com uma cara mais de instituição agora nós somos o English in Brazil Language Center então somos um centro de idiomas que na verdade vai ser só da língua inglesa mesmo agora não tenho intenção de partir pra outros idiomas não eu sou especialista em inglês quero ter vários cursos de inglês pra cada necessidade assim sabe então meus planos são esses temos também uma nova coleção aqui ó na nova identidade visual já também da loja de camisetas e moletons consegue ler o que tá escrito aqui? me conta aqui nos comentários se você conseguiu ler se você quiser adquirir uma camiseta também ou um moletom é só clicar no link da bio tudo tá aqui na bio não na descrição a gente tem também o English in Brazil Podcast que apesar de eu ter dado uma pausa no meu programa com o Fábio que era o BlaBlaSpot que vinha aqui pro YouTube pausei por quê? porque eu fui fazer o curso de pronúncia e não podia também ser coisa demais porque eu tô grávida né e não dava tempo assim de eu fazer tudo então alguma coisa eu tive que sacrificar eu sacrifiquei o nosso programa o BlaBlaSpot mas o podcast continua super super ativo nas principais plataformas de podcast e vocês não sabem o que aconteceu agora chegou a minha mãe chegou a minha mãe aqui lá de Porto Alegre e eu vou atender ela porque ela chegou do aeroporto agora e eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar um alô pra vocês e dizer que eu estou prestes a ganhar o nenê não sei vai lá olhar no Instagram se já ganhei ou não minha mãe tá chegando aqui pra me dar um help mas é isso gente um beijão obrigado a todo mundo que me acompanha e essas são as novidades do English in Brazil a gente se vê no próximo vídeo ah não mas abaixa ali ó abaixa e aí e aí e aí e aí e aí